que barulho é esse parece que é o som de uma baleia sim eu sou mais lindo do oceano o som da ramp a baleia você conhece a ramp ela é a baleia que cuida das águas encantadas do poço das aventuras ela é a melhor nadadora que existe por aqui olha ela está nos chamando você vem comigo é mais que delicioso nadar lá embaixo a água quentinha é um silêncio e os corais tem as mais variadas cores e solta um cheiro de bolo de chocolate primeiro precisamos nos mexer e achar aquela posição mais confortável de todas a fofa o travesseiro puxa a coberta ou lençol dá uma esticada nos braços esse preguiça bem gostoso e solta todo o corpo na cama se mexe mais um pouquinho para achar aquela posição nota mil de conforto ok chegou então vamos lá vamos começar o nosso treino da respiração para na leia primeiro notamos como a está passando pelo nariz está bem facinho bem facinho de passar o ar está quietinho ou barulhento se tiver entupido tem que assoar então presta atenção no ar que entra pelo nariz depois note qual dos lados das chamadas narinas está passando mais ar vai seguindo o caminho do ar que passa pelo nariz pela garganta e chega no pulmão sente o corpo todo mexendo para isso não podemos nos mexer nós temos que ficar parados que nem uma estátua é o desafio da meditação ficar paradinho e paradinha sentindo só o ar será que a gente consegue ok eu vou contar até 10 nós vamos ficar parados prestando atenção apenas na respiração e nos movimentos que o ar faz a gente sentir um dois três quatro cinco seis presta atenção no ar sete oito nove dez rambi oi ela está nos falando que precisamos fazer o pranaleia que é a respiração da baleia vamos aprender rambi me falou que primeiro preciso te ensinar o que é uma inaleia e um isaleia ok o inaleia a gente puxa o ar pelo nariz para dentro imaginando que somos uma baleia e enchemos de ar até que nos sentimos na da mesma forma que ela imensa assim para todos os lados o isaleia é onde a mágica acontece soltamos o ar bem devagar fazendo barulho que nem da baleia mas bem baixinho assim e vamos sentar a gente inaleia consegue puxar o ar puxa o ar fica bem grandão que nem a baleia e exaleia e faz no seu ritmo não precisa ir tão longe quanto eu faço se você conseguir fazer bem comprido faz bem comprido mas faz de acordo com o seu corpo a gente faz o inaleia e o isaleia eu vou ficar quietinha e te fechamos daqui a pouquinho quando o nosso pranaleia terminar o o o o o o o o Amém. 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 Olha, Hampy, ela está nos chamando para mergulhar com ela. Vamos mergulhar? Yeah. Logo atrás da Hampy, vem nadando junto a Tatuga. Ela é a tartaruga mais sábia do Poço das Aventuras. E ela tem uma linda história para nos contar. Olá, sejam bem-vindos às águas encantadas do Poço das Aventuras. Estão preparados para minha história? Há milhares de anos atrás, não longe daqui, viviam seres mágicos. Com sua mágica, eles viviam em total harmonia com o mar e todos os animais marinhos. Entre esses seres mágicos, tinha um pequeno peixe elfo chamado Elfino, que não queria fazer suas mágicas e não ajudava ninguém ao seu entorno. Cada ser que vivia aqui, no espaço da magia marinha, tinha a sua responsabilidade. Os mais novinhos ajudavam com a sua alegria e brincadeiras. Os mais velhos, com a sua sabedoria e lições de vida. Nesse dia ensolarado, perto do coral azul triangular, os pequenos seres mágicos brincavam de soprulha. Que é a brincadeira de criar bolhas das mais variadas cores. O mais especial, é que dentro dessas bolhas, os pequenos seres colocavam suas emoções. E as emoções que eles não queriam mais, eles mandavam lá para cima do oceano. E como num feitiço, a bolha estourava e aquela emoção desaparecia. Enquanto os sentimentos que todos gostavam, se multiplicavam pelo oceano. Assim, todos os pequenos seres sentiam aquela emoção. O soprulha fazia com que o coral azul triangular se enchesse de sentimentos que aumentavam a alegria de todos. Hoje, quem começou a brincadeira foi Yoruba. Um povo fêmea, conhecido por ser mestre em camuflagem. Oi! Nossa, que honra! Yoruba está nos convidando a aprender o jogo com ela. Vamos! Ok! Se prepara para prestar atenção na sua respiração. Prestou? O ar entrando e saindo pelo nariz. Movendo o corpo devagar. Ok! Então, a gente faz o inaleia bem profundo. Fazendo que o corpo fique que nem a baleia. Bem cheio. E deixamos o ar sair pela boca. Enchendo as bochechas. E relaxando os lábios. Assim. Bem devagar. Imaginando que estamos criando uma bolha brilhante. Imensa. Yoruba fala. Essa bolha segura a tristeza que senti hoje quando achei que tinha feito algo bem errado. Yoruba imaginou aquela bolha imensa com lágrimas escorrendo por todos os lados de dentro da bolha. Yoruba nos conta que sempre que mandamos um sentimento ou emoção embora, uma bolha, precisamos primeiro reconhecer, dar oi, notar e depois dizemos. Tristeza. Tristeza. Obrigada por me mostrar sua força. Eu a honro e te liberto. Com essas palavras, a bolha começou a girar devagar e a subir. Depois de um pouquinho, ela começou a acelerar. Quando chegou no topo do oceano, ela fez popa. E a tristeza desapareceu pelo ar. E todos os pequenos seres fizeram uma festa imensa. Tatuga nos convida a tentar o mesmo. Então, vamos lá. É a sua vez. Pense num sentimento. Como tristeza, nojo, raiva ou mesmo tédio que você sentiu um dia. Inspire pelo nariz. Bem profundo. Inaleia. Para fazer o pra naleia. Transformando seu corpo no formato da baleia. Relaxe os lábios e vai soltando o ar pela boca. Devagar. Devagar. Criando a sua bolha. Escolha uma cor. Coloque um desenho dentro dela. Que parece um sentimento ou a emoção. E repita. Emoção. Obrigada por me mostrar sua força. Eu a honro e te liberto. Olha. A bolha começou a girar. Está subindo. Acelerando. Acelerando. E... Ponto. Tchau. Emoção que não me serve mais. Yeeey. Vamos criar uma bolha elevada. Acelerando. Esse é o nome que temos para as bolhas que queremos distribuir para todo mundo. Essa nossa bolha vai ser cheia de carinho e amor. Preparados? Ok. Inspira ou inaleia. Enche que nem a baleia. Relaxa a bochecha. Abre a boca um pouquinho. E vai soltando o ar. Devagar. Bem devagarinho. Imagina a sua bolha linda. Toda cheia de brilho. Crescendo. Crescendo. E agora coloca um desenho que carrega a energia do carinho e do amor. Essa bolha cresce. A energia cresce. Ela começa a girar bem rápido. E raios de arco-íris saem dela invadindo todo o oceano. E olha. Está no seu quarto. Na sua casa. Na cidade. No país. No mundo. Na galáxia. No universo. Que lindo. Vamos fazer outra bolha. Imensa. Inspira. Ou inaleia. Enche de ar. Que nem a baleia. Relaxa. A bochecha. Abre a boca. Um pouquinho. E começa a soltar a sua bolha. Coloca sorrisos e abraços dentro da bolha. Deixa que ela cresça. Ela vai crescendo. E agora coloca um desenho. Que carrega energia. Do sorriso e abraço. Essa bolha cresce. A energia cresce. Ela começa a girar. Bem rápido. Os raios de arco-íris saem dela invadindo todo o oceano. E olha. Está no seu quarto. Está na sua casa. Na cidade. No país. No mundo. Na galáxia. No universo. O sexto coral azul triangular. Estão sentindo. Até Elfino está feliz. Todas as suas emoções deliciosas. Ajudaram o coral ficar mais feliz. Agora continue no seu ritmo. Jogando sopronha. Um. Relaxe. E deixe que o sono venha. Namaste. Um. Um. Hum. Ul lugão. L Killer. L Deita. Liar. Obrigado.